Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é a abertura de sacola do meu primeiro pedido do ciclo 10 do Boticário, um ciclo que está recheado de promoções. Foi muito, muito difícil fazer esse pedido porque eu queria tudo, queria aproveitar tudo, mas eu tive que ir com calma ali para pegar realmente só aquilo que eu estava precisando e eu vou mostrar tudo para vocês. Então se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui para mim o que você aproveitou do ciclo 10 que eu vou adorar saber, tá bom? E se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopping que te dá muito desconto no frete, o link está aqui no primeiro comentário fixado. E o que eu sempre falo para vocês economizarem ainda mais é utilizar o Cuponomia. Se você não conhece o Cuponomia, é uma plataforma de cashback online onde ele devolve parte do dinheiro da sua compra. É incrível, além de você comprar com desconto, você ainda consegue ganhar uma parte desse dinheiro de volta, que é o cashback, né? Que é literalmente dinheiro de volta. Utilizando o link que está aqui na descrição do vídeo, você se cadastra e já garante 5 reais na sua carteira, tá? É o melhor dos mundos. Então agora bora lá acompanhar o meu pedido do ciclo 10. Bom gente, então foi um pedidão, tá? Eu pedi muita coisa mesmo porque eu quis aproveitar a promoção Então, Egeo, eu comprei um Egeo Choque Como eu tenho demonstrador, né? Eu comprei só um Gente, tá a maior bagunça aqui Porque eu tava montando a encomenda da Shopee Aí eu tive que gravar agora porque se eu não conseguisse gravar agora também Eu não conseguia mais Olha ali que legal Tive muita encomenda hoje Ah, deixa eu fazer meu merchan Ó, falando nisso Falando nisso, as vagas para o meu curso Viver da Venda Direta estão abertas, tá bom? Abriu antes de ontem as vagas Elas são limitadas de verdade Então não perca a oportunidade de você Aprender a gerenciar o seu negócio A você vender na Shopee também Não perca essa oportunidade Tá muito legal Tá? O curso tá bem completo Tem muita aula pra entrar ainda Vão entrar ainda Várias outras Lojas não Várias outras aulas Tem gestão comercial Tem gestão de estoque Tem gestão financeira Tem muitas planilhas automatizadas Além disso, tem aula de Excel Tem aula de Canva Tem o módulo da Shopee Enfim, tá um curso muito completo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você adquirir o seu também Apenas 297 E você consegue parcelar em 12 vezes Nos cartões de crédito, tá? Agora vamos voltar aqui Pro conteúdo do vídeo O Egeodote, gente Eu pedi dois, tá? Eu pedi um pra pronta entrega E o outro eu vou abrir pra demonstrador Falei pra vocês que Eu tenho investido mais em demonstradores do Boticário agora Porque assim, eu tenho Vários Da Natura e da Eudora Do Boticário eu quase não tenho Então eu quero começar a investir também Nos demonstradores do Boticário O Egeoshoque Eu falei pra vocês que eu abri recentemente um pra demonstrador Eu abri pra demonstrador e eu vendi o outro Então, acredito que com o Dolce vai ser assim também, tá? Eu comprei essa vitamina C Do Boticário Essa daqui eu comprei pra mim Vocês sabem que eu sou Eu estou, né, na verdade A louca da vitamina C Eu tô utilizando essa A base de vitamina C do Make B Que é essa daqui E é maravilhosa Minha pele, assim, amou Amou o efeito da vitamina C Então eu não quis Ficar sem Agora eu quero usar bastante produtos com vitamina C Pra ajudar na uniformização da minha pele Então Aproveitei que tava na promoção Tava com lucro extra Comprei pra eu testar, tá? Da linha Cuid-se Bem que tá na promoção Eu comprei o hidratante de leite Que é o que mais vende, né? É o da vaquinha Eu comprei um body spray do Nuvem Que foi pedido de cliente Eu vou avisar que chegou Da linha do Malbec Eu comprei o de 50ml O Malbec Gold Tá? Eu comprei pensando agora no Dia dos Pais Porque o Gold O de 100ml, né? É um pouco mais carinho O preço E aí Se a pessoa achar caro Eu tenho a opção de 50ml também, tá? E de Malbec também Eu comprei um Malbec Black Eu queria muito pegar um Malbec Black Pequeno De 50ml Mas já estava indisponível, né? Tinha muita coisa nesse pedido Que não tava disponível mais Enfim, Boticário sendo Boticário, né? Aproveitei a promoção Dessa pomada Da linha Main do Boticário Porque eu tenho cliente Que só usa essa pomada Toda vez que a pomada Ou o hidratante está na promoção Eu compro Pra já garantir E já deixar de estoque Porque esse meu cliente Sempre compra Então Já quis garantir A pomada Do The Leite Eu ainda comprei também O de 400ml Tá? E eu comprei também O Refill Tá aqui por algum lugar Egeo Ainda aproveitei O Dolce Colors Tá? Porque eu tenho Demonstrador dele Então já divulgo E o Vanilla Vibe Que eu também tenho Demonstrador É maravilhoso E eu quero muito Comprar mais Pra deixar de estoque A validade 2 do 24 Quero muito Comprar mais Pra deixar de estoque Porque eu vendo Muito esse Egeo Ele é Maravilhoso É muito gostoso Eu sou apaixonada Por esse Egeo Eu ouso dizer Que esse é o meu Egeo Favorito, tá? Eu gosto De Mais Aí aqui tem O outro Refill Do Do The Leite Também De 400ml Esse cheirinho É maravilhoso Eu consegui pegar Dois kits do Lily Não consegui pegar Refill Mas eu tô tentando Pedir Se Deus quiser Até o final do ciclo Eu vou conseguir pegar Então eu peguei Dois desses kits Vende super bem Esses kits Pra presente Gente Vende muito 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 bem mesmo E o que acontece Também Tava com lucro extra Então aproveitei E Lily é Lily Não tem jeito Glamour Secrets Black Foi encomenda de cliente Não tava na promoção Mas foi encomenda de cliente Aqui tem a mostrinha Do novo Zahad Vamos ver se vai ser bom Como é que vai ser A saída dele Malbec Vert Também peguei Pra pronta entrega Pensando no dia dos pais Era pra eu ter comprado A Degeo Blue Também eu esqueci O único Refill Que eu consegui pegar De Lily Foi esse daqui O Love Lily Gente ele é muito pequenininho Ele é 250 gramas Mas é bem pequenininho Mas deve ser maravilhoso Então eu consegui pegar Um Love Lily Refill Meu brinde por essa compra Foi Um Condicionador Lisos E decididos Do Cuide-se Bem Provavelmente esse condicionador Eu vou pegar pra mim Porque eu tô precisando De condicionador Então acho que eu já vou aproveitar Eu peguei um Peguei não Esse aqui também foi brinde Do pedido Que é um sabonete Em mousse Dessa linha Boa Noite A validade Tá pra 2023 O que mais Que temos aqui É Demonstrador Eu consegui comprar Do Malbec Black Se eu não me engano Eu peguei dois Do Malbec Black Deixa eu ver aqui Só com uma mão É difícil hein Ah e outro é O Malbec Flame Porque eu não tinha aqui E se algum cliente Quiser sentir Eu tenho E esse hidratante De leite e mel Foi encomenda De cliente Também Tá O que mais temos aqui Aí veio a revista Do ciclo 10 Eu não tinha nenhuma Então que bom que veio Aí veio a revista Do revendedor E a Amo Make Provavelmente É isso mesmo A Amo Make Ai caiu tudo E aqui dentro Tem mais o que Tem a amostra Do Zaad Sacolas E eu ganhei Duas amostras Do novo Da nova máscara Pós química Do SOS Cauterização Eu não comprei A pronta entrega Tá Eu não tenho Uma saída boa De match O que eu mais vendo Disparado É se age Mas eu vou Distribuir Vou dar pra algumas clientes Talvez eu divida Coloque em potinhos Assim pra Pra Dar pra mais clientes A amostra Mas enfim Eu mostro pra vocês Se eu fizer E aqui ó Sacolas Que a gente ganha Do Boticário Bom gente Esse foi meu pedido Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Tchau